A aula acabou na sua explicação, que chato. Vamos lá. Quem são os dois personagens que aparecem na pintura? Eu sei que o chato é o chato. A letra é fonte visual. Quem são os dois personagens que aparecem na pintura? Quem são? Um índio. Eu sei um português. Isso. E quais são os nomes deles mesmo? Que a gente leu aí no texto? José de Anchieta. E... Rodolfo. Eu te escrevi numa folha breve porque eu não entendi nada por causa que eu saí da aula. Olha só, está tudo descrito no texto aí que a gente leu. Então, os dois que aparecem aí para a gente na pintura é José... José... Anchieta... Eita... Ai... Bére... Tá. Oi tia, se aparecer batata frita é por causa que só é por causa que só tia, também acabei mas tia, o que acontece quem ganhar, quem tiver mais pontos até o final? o que vai acontecer? depois, quando acabar, eu falo Oi tia, oi tá vendo tanto de brilhante que tinha pra escolher pra me dar no dia das crianças? ah sabe logo que eu fui escolher? ah um sorvete pra mim e pro Caio sorvete pra mim e pro Caio tá, mas também eu poderia ter um celular por cima nesse calor, né? bom, eu pedi de um celular nunca e aí, pessoal bora lá página 210 página 210 a qual acontecimento histórico a pintura fez referência? a qual acontecimento histórico a pintura fez referência? vamos voltar aqui, ó pra gente ver aqui tá falando sobre a confederação dos famoios lembra que tá falando lá tá e a tia vai compartilhar aqui com vocês no letra C por quê? olha ali tia, só de pegar o ligado tá bom tem um cachorro muito brabinho aí é é minha cachorra porque quando o cachorro late ela vai lá no portão tá não não né O que é isso? 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 Olha aí! Vocês estão conversando muito, depois não vai dar tempo de a gente fazer nosso quiz. A gente tem que ir até a página 113 do livro de história. Isso porque a gente adiantou o livrinho de gramática. D, quantos anos se passaram desde o acontecimento retratado na pintura até ela ser criada? Quantos anos se passaram do acontecimento até ela ser criada? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 880 e 3. Calma. Ô, tia. Oi, meu. Tem dois Mateus. É porque estão trocando o nome, Sabrina, é só não dar moral. Enquanto aí está trocando o nome, não está prestando atenção no que a gente está fazendo, né, pessoal? Né? Depois a gente vai para o número 7. Complete o texto com as palavras do quadro. Em 1660 e 1641, os holandeses conquistaram diferentes escravos, capitanias, empréstimos, lucros, engenhos ou dívidas. E a gente vai pagar 3. Aí, é a foto que eu vou fazer. Vamos lá. Gente, qualquer coisa, se o Duan for para tentar me culpar, meu nome é o que está com a carinha. E a diferença é que mais ninguém colocou a foto, só você. Vai rolar, briga. Tia. Tia. Tia, acabei. Tia. 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 E esse? Ô, tia, aqui tem seis palavras, mas tem sete quadrinhos. Isso, é porque na letrinha A tem dois pracinhos, certo? Certo? Aí você escreve no de cima ou no de baixo. Eu pego tudo. Tia. Nossa, tia, eu tava olhando aqui, né? Ali na parede da minha área. Do nada. O calangão subiu rápido, né? É, meu? Mas ele subiu muito rápido. Olha só, meninos. Oito, assinale B para verdadeiro e F para falso. A descoberta do ouro favoreceu o crescimento da população na região de Minas. Tá, verdade. Verdadeiro. Favoreceu, sim, gente. Cresceu e muito a população depois que teve descoberta de ouro. Verdadeiro. Ó, com a casa de mineração, o governo português criou uma nova cobrança de imposto sobre a mineração. Mentira. Falso. A população que vivia de mineração não aceitava cobrança de novos impostos. Por isso, entrou em conflito com o governo. Verdadeiro. Não queria pagar novos impostos. Por isso que teve várias guerras ou vários conflitos. A partir da metade do século XVIII, as atividades de mineração foram reduzidas e o povo não conseguia pagar os altos impostos ao governo. Verdadeiro. Verdadeiro. A conjuração mineira foi um movimento que contestava o domínio português em Minas Gerais. Verdadeiro. Os conflitos em Minas Gerais aconteceram na região de Vila Dourada, próxima à Vila Diamantina. Verdade. Falso. Oh, tia, essa vila diamantina, ela tinha muito diamante? Por isso que colocou o nome? Não. É um nome aleatório. Então, ficou assim a sequência, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, certo? Yes. Agora, corrija as afirmações que você indicou como falsa. São duas afirmações aí, ó. Então, a Casa de Mineração, o governo português criou uma nova cobrança de imposto sobre a mineração. Ó, com a Casa de Fundição, o governo português criou uma nova cobrança de imposto sobre a mineração. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, pra gente fazer isso daqui bem rapidinho. Tia, eu tô doida pra aquela... É aquela... É aquela brincadeira quando aparece os emojis na tela e você... E você tem que adivinar o filme? Sim. É? É, é o meu jogo preferido. Eu nunca sei quem faz isso. Eu tava copiando aí, tava lá, a casa... Com a Casa de Fundição, achei que era Fundi, sei lá. Fundi. Oi. Oi, tia, eu saí por causa que o meu celular descarregou. Agora ele tá com 2% e ele tá carregando. Tá bom, gatinha. A gente tá no número 8. Tá. Tia. Oi. Oi. Eu vou botar um celular pra carregar, ele tá 15%. Não, certo? Tá bom. Ô, tia. As outras é fácil. As outras é bem fácil. Ô, tia. Na próxima vez que o Matheus tentar botar meu nome, acredita em mim, porque é verdade. Não fui eu que escrevi no quadro. Então, quer dizer que meu dedo é que não é o dedo do Flash. Sim, né, uai? Você escreve de quem que não é o Flash? Tênis, tudo é culpa do Matheus? Pessoal, tudo é culpa do Matheus. Parece culpa o outro. Jesus. Como você tava copiando uma coisa que tava atrasada? Tô, tia. 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 Obrigado. Obrigado. Bora. Tia, que hora a aula vai acabar? Sério, tia, quando eu não vou pra aula de inglês, às vezes eu esqueço, né? A minha mãe, ela sempre emitia o celular, não sei pra que é isso. É bem fácil descobrir quanto o Duan tá... 112 e 113 aí, do livrinho de história, tá bem facinho, tá? 112 e 113? É bem fácil saber quanto o Duan tá mentindo, porque ele fala, confia em mim, tá? Olha, quem fala o mentiroso que fiz por pessoa que não é? É só de história. É? Até a próxima vez que você me tá bem dessa vez, porque eu sou perfeita e você não. É importante, nunca mais tô obrigada mesmo. Todo mundo já notou a tarefa de casa? Livrinho de história... Não. 1. 12 e 113? É? Peraí não tia, para... Eu tô na nossa... É mais que eu vou falar hoje ou só as casas? Sim, será que eu não estou falando? Alguém está me escutando? Não. Sim. Terminaram? Não. Kia, então agora eu tenho que resolver o que eu não gosto mais de hoje, quem vai vencer? Terminaram, menino? Sim, tia, eu terminei. Agora que foi terminar, aqui ó, tia. Yasmin terminou. Sabrina. Pronto, 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 pronto. Olha só, vai ficar pra casa, em cima de história, páginas 112 e páginas 113. Não se esqueça de fazer, não se esqueça, então tá bom, quem já fez, ótimo, não esqueça de realizar a atividade de casa, tá bom? Então, olha só, meninos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou computar novamente os pontos, amanhã no começo da aula eu vou mostrar. Só que eu vou lançar um desafio aqui agora, pra amanhã. E vai valer 30 pontos. Deixa eu anotar se não, Matias. O desafio pra amanhã vai valer 30 pontos. O que é que eu preciso fazer amanhã? Escolhe um animal. O que você mais gostar. Você vai ter que fazer uma pintura deste animal no seu rosto, combinado? Tia, eu vou pintar meu rosto de cachorrinho, de gatinho, de porquinho. Ô, tia. Do jeito que você quiser e nós vamos fazer votação, galera. Ô, tia, não. E, mas que eu não tenho, e eu não sei se eu tenho um tiquetá branca pra pintar, é o de panda. Ô, tia. Ô, tia. Vamos lá. Ô, tia. Ô, tia. Eu posso me pintar do animal que eu mais odeio? Pode ser o que você mais gosta, o que você mais odeia. O importante é você se pintar. E amanhã a gente vai pra votação. Se a gente não conseguir decidir aqui na hora da votação, eu vou tirar uma poquinha de cada um. E a gente vai ver depois quem vai ser o grande vencedor, combinado? Ô, tia, pera, eu lembrei de uma coisa. Tem que ser de quinto guache, assim. Use a sua criatividade, do jeito que você achar melhor. Quem vai ganhar os 20 quinto guache hoje? Tá, eu já sei que eu não posso usar canetinha, não posso, não posso. Eu nunca mais vai sair da minha cara. Não, a canetinha já tá descartada. Olha só, eu vou compartilhar aqui um nosso joguinho de hoje, já pra gente encerrar. Faltam 12 minutinhos pra acabar. E aí, a tia quer ver a Ana Luíza e a Mariana. Vamos ver. Se alguma das duas acertar aí o nome de algum filme, vai ser a vencedora. Combinado, meninas? Prestem atenção. Eu queria que fosse todo mundo, tia. Ai, tô nervosa, tia. Peraí. Tem que eu ver. Tem que ser de música, tia. Tem que ser de música. Tem que ser de música. Tem que ser muito boa. O que eu não fiz no filme? Eu sei que é mais sério. Peraí, meninas. Um minuto. Peraí. Oi, Juliana. O que tu quer de mim? Já falei que passei rodo e não cai qualquer papo. O seu é de fingir que eu que rabiscou a tela. Ah, é mesmo? Eu juro pra minha vida que não fui eu que rabiscou a tela. Ops. Eita. Posso me barrar? Jesus. Peraí, peraí. Quem rabiscou a tela? Eu posso barrar? Não fui eu. Não, gente. Não interessa mais quem foi que rabiscou a tela. Vamos lá. Tem que ser de estilo mesmo? A gente, eu tô querendo não pra ser música que ninguém sai. Preste atenção, pessoal. O que você tá falando pra mim? Ai, meu Deus. Gato de botas. Gato de botas? Gato de botas? Gato de botas. Gato de botas. Gato de botas. Se for o gato de botas, a Ana Luísa falou primeiro e ela vai ganhar a competição. da Mariana. Oxi. Hã? É, gato de botas. Não é. O gato de botas. A gente falou. A Ana Luísa. Eu falei primeiro. Ana Luísa ganhou, então, da Mariana. 20 pontos, certo? Certo. Tia, eu não consigo ver a imagem do filme. Uai, como assim? Vamos lá, ó. Tipo assim, a imagem do filme. Procurando Dory. Tá muito certo da nível... Agora, meu amor. Ixi. Procurando... 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 Procurando Dory. Procurando Dory. Procurando Dory. Procurando Dory. Dory. Procurando o Dori. Isso aí. Sabia. Eu sabia. Pode botar um ponto pro Duan. Não, coloca um ponto pra mim também. Eu também acertei. Acertei dois. Xerife chato. É tipo um xerife calango. Ele fica no deserto. Mas não sei o nome. Mas eu sei que ele é um xerife calango. Que enfrenta uma cobra gigante. E aí, alguém sabe? Eu sei. Eu vou com o Duan. Eu já assisti ele. Volto com o Duan. Volto com o Duan. Eu não escuto o filme contigo. Não. Sabia que era rango? Não consigo ver a imagem. Tia. Eu tinha já assistido esse filme rango. É verdade. Peraí. Deixa eu te tirar aqui. Sabrina, você não tá conseguindo ver o compartilhamento dela? Eu tô conseguindo. Mas é estranho que eu não consigo ver. Quando abre a cortina, eu não consigo ver a imagem do filme. Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. 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 Vamos de novo, vai. Só fica fechando as cortinas. Tá, nível 4. Beleza. Detona Ralf. 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 Aqui, ó. Deixa na ralda. Vamos lá. Adivinha o filme, claro. Então, eu tô com isso. Esse é o mesmo. Peraí. Ah, gente, aí é cestosa. É de baixo. É de baixo. Peraí. Muito fácil. Vou notar o nome daqui. Deixa eu ver aqui. Tá bom, tá aqui um ponto. Ponto tipo do ar. Um milhão de pontos. Bora. Oi. Oi. É tipo assim. Quando adivinha o filme, ele tá mostrando a imagem do filme. Aí não aparece pra mim. Só parece que fecha a cortina. Ah, entendi. Entendi. Peraí. Vamos no próximo. Vamos lá. Próximo, próximo. Deixa eu compartilhar aqui. Próximo. Com você. Peraí. Bora? Eba! Bora. Aí estão as pistas. Agora tem um cientista, agora. Pessoas. Nível 1. Nível 1. Tá. Professor. É escola de rock. Escola de rock. Rockstar. Vamos ver. Escola de rock. Escola de rock. Escola de rock. Rockstar. Escola de rock. Escola de rock. Escola de rock. Rockstar. Acertei. Acertei. Aí, tia. Acertei. É isso que eu não tava vendo no, 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 antes. Tá, vamos lá. O quê? Tinkerbell. 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 Eu falei primeiro, vocês não vêem, né? Ou tem outro filme, ou tem outro filme, que é assim. Tinkerbell ou Tinkerbell? Eu acho. Tinkerbell. Ah, eu sabia. Tinkerbell. Tinkerbell. Vamos lá, vamos lá. Quando é isso? Ih. Alves e esquilos. Alves e esquilos. Eu acho que Alves e esquilos. Alves e esquilos? Alves e esquilos. Alves e esquilos. Alves e esquilos. Alves e esquilos? Não é, não é. Não é. Eu não sei. Não, não. Eu sabia. Alves e esquilos. Alves e esquilos. Alves e esquilos. Alves e esquilos. Quatro. Quatro. Jesus, o que que é isso? Tá. Oi. Oi? Não. Hello? E aí, alguém está aqui? A Zilangrucia. O que que é isso? Eu não sei. Sete pecar os capitais, assim, bem chais. Mary Poppins. Nunca ouvi. Mary Poppins. Esse não tinha assistido. Ele é cinco. O que é isso? O que é o antigo? O que é o antigo? É... 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 Arqueiro, alguma coisa. É Valentim. Valentim. É Valentim. 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 Não é? Arqueiro verde. Arqueiro verde. Arqueiro verde. Quero verde. Não, 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 Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Mas, peraí, peraí, peraí. Arqueiro Verde é uma série, não filme, velho. Quê? Tu tá com problemas. Arqueiro Verde é uma série, não filme. Verdade. Tem que saber o Arqueiro Verde? Ih! Gente, não é filme. Capitão Marvel, Capitão Marvel, Capitão Marvel. Capitão Marvel, Capitão Marvel. Capitão Marvel. Capitão Marvel. Capitão Marvel. Capitão Marvel. Quarteto Fantástico. Capitão Marvel. Capitão Marvel. Capitão Marvel. Capitão Marvel. Calma na pessoa, já falou Quarteto Fantástico. Foi Miguel que falou. Foi Miguel, tia. Dá pra saber. O Neon Set. Uh-oh. Espanta, fantasma Espanta, tubarão Espanta, tubarão Estampa, tubarão Eu não sei Espanta, tubarão Espanta, tubarão É, espanta, tubarão Acertei Eu já assisti esse filme Eu não assisti As branquelas As branquelas As branquelas As branquelas As branquelas As branquelas Meninas não Meninas não É muito legal Olha só, meninos Nossa aulinha acabou A tia se despede aqui Não se esqueça de realizar A tarefinha de história Que a tia deixou Já faz a tarefa aí agora Aproveita que você já está com o livrinho na mão Eu fiz ela Eu já fiz ela Então tá bom Põe o seu bicho preferido E faça uma bela pintura no seu rosto Combinado? Ok Ó Beijo e beijo Até amanhã Tia, vamos compre lá na escola A lembrancinha do dia das crianças já está disponível na escola Tchau, sai amanhã, tia Tchau, tchau